16 anos, fez 3 mil reais em 30 dias. Depois disso, ele não parou por aí, ele manteve a constância e depois, em mais outros 30 dias, mais pra frente, ele fez, então, 30 mil reais. Está aqui o comprovante que não me deixa mentir, onde eu vou mostrar pra você agora. Vou reagir agora ao depoimento do Lucas. Está aqui, saldo final, 26 mil, mas, na verdade, rendimento total da conta, 30 mil reais. Está aqui, provado pra você que um menino de 16 anos com design, vendeu aqui o que foi inspirado. Só que isso aqui não veio do nada. Isso aqui veio através de um treinamento que eu fiz, que foi o Transformando Pixels em Pixels, que aconteceu em maio. Muitas pessoas que estão assistindo aqui, esse ao vivo, que depois você está vendo o corte, a gravação, tiveram também participando, deram o resultado. Então, está aqui a página, que eu consigo provar pra vocês. E essa página vai ser cada vez mais atualizada, porque o resultado é isso aqui. Isso aqui que eu quero gerar. Eu preciso provar, eu preciso ir contra a falácia que designer ganha mal. Só que é necessário a gente ajustar algumas coisas aqui, especialmente sobre você, designer. Sobre você, como é que está a tua cabeça preparada pra isso. Porque, está aqui, ó. Quando a galera aplicou isso aqui, bateu. 23.741. Aí veio o Lucas, há duas semanas atrás, e falou, então, Diego, fiz 30 mil em agosto. Então, eu falei, o quê? Vamos, então, entender agora o que o Lucas fez, que dá pra você aplicar aqui. Deixa eu botar aqui o vídeo na tela, e vamos assistir. Um resultado bastante expressivo aí. Bastante interessante que me impressionou. Lucas, meu caro, o seguinte, da última vez que nós conversamos, você relatou aí que viu aí um anúncio meu pro desafio Transformando Pixels em Pix, e desde então você fez o desafio, você praticou ali, né? Em 30 dias você já teve um resultado bastante expressivo aí. Bastante interessante que me impressionou, e depois a gente conversou aqui, te dei algumas orientações. E desde então você tem, você melhorou a máquina, comprou um computador novo, ou ajudou seus pais aí dentro de casa. Mas só que você não parou, né? Você não parou. Então, felizmente, então, parabéns por não ter parado, por não ter passado aí uma questão de, ah, foi só passageiro? Não, você colocou em prática. Mas eu queria entender o que desde então, da última vez que nós falamos, o que você fez aqui, o que você já de resultado concreto, você já conseguiu através do design. Enfim, pra eu entender um pouquinho do que já aconteceu aqui, quais são os seus planos pra frente também. Antes do Lucas falar, então o contexto foi em maio, está aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui o depoimento dele, depois que ele participou do desafio, né? Deixa eu botar aqui, porque é importante que você entenda quem é o Lucas, qual é o contexto, qual é a história do Lucas, pra você ver como que ele chegou até aqui, né? Então, deixa eu ligar aqui. Não lembro agora, eu vi que estava fazendo live, falei, não, vou entrar na live pra ver o que é. Aí eu vi que você estava comentando sobre umas coisas legais ali, que estavam me interessando, eu falei, não, vou ficar aqui até ouvir, né? Aí você falou sobre um curso, seu, né? E a exceção era R$10, e eu duro, sim, dinheiro sem nada, eu falei, pai, por favor, tem como você pagar? Aí comecei a interesse, foi aí que eu cheguei, comecei a fazer meus pics, e no primeiro pics eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, sabe? Foi no dia de sábado e domingo que você falou, não, eu quero que vocês comecem nesse sábado e domingo. No final da sexta, já, tipo, ali na noite, assim, na boca da noite, já consegui R$50. Aí sábado eu comecei, fiz a técnica lá que você pediu pra eu chamar as lojas da região da minha cidade, aí beleza, foi a hora que uma loja daqui da minha cidade pediu pra eu fazer o remake da marca. Eu reconstruí todas as marcas, fiz flyer diferente, tudo, tudo diferente, e foi a hora que eu tirei R$200. Então, um somatório, assim, então desses um mês que passou aí, né, praticamente, quanto você já vendeu? Assim, de soma, um mês aí foi R$3.000 e pouquinho, por aí. Olha, me surpreendeu, viu? De novo, eu falo, nossa, Diego, obrigado, obrigado, porque você passou um conhecimento incrível que eu acho que nenhum outro curso explicaria, ainda mais pelo preço, preço de pão ali que é R$9,90. Eu entrei no Instagram, estava no Instagram. Então, você viu aí um contexto do Lucas. Tendo isso em mente, vamos voltar ao vídeo pra você ver, então, o que aconteceu desde maio pra junho, né, o que aconteceu. Então, ele foi me relatando ao longo dos meses ali, ele comprou um computador novo, começou a ajudar dentro de casa, só que em agosto, ele fez R$30.000. O que aconteceu? No inicial, o que eu fiz de primeira, assim, foi organizar um pouco minha rotina, que estava sendo uma coisa muito corrida por conta da escola. Eu comecei a usar a agenda, uma coisa que eu achava que eu nunca ia usar, nunca ia usar. Tipo, a agenda também era coisa de, ai, eu cresci de velho, a agenda. Tipo, hoje minha agenda encerra amanhã. Eu pego a agenda sempre de sábado e domingo pra dar um descanso e segunda já começo com uma nova agenda. Que aí já começo a receber nossos clientes, começa a organizar um pouco mais minha agenda e assim vai. Resultado completo, eu tive já muita agenda. Muita agenda. Eu não tô brincando. Tipo, dá uma ideia que eu comprei minha máquina, melhorei alguns equipamentos dela. Antes eu ficava com o notebook, mais ou menos, mas ali eu, eu coloquei pra uma máquina muito melhor do que o meu notebook passado. Acho que tem meu pai e minha mãe que estão fazendo um novo quarto. Já estamos colocando piscina na casa, uma coisa que eu nunca pensaria que eu ia ter. Tipo, eu sinto uma sensação muito boa porque, tipo assim, sabe o que é sua mãe e seu pai chegar pra você e falar não, filho, você tem algum dinheiro pra me prestar aqui só pra comprar uma carta, né? Ah, só fazer isso. É uma sensação muito boa que eu achava que só com 18 anos que quando eu estivesse trabalhando com algo não seria design que ia, meu pai e minha mãe ia falar isso. E como é que ele ia isso? Ponto importante, né? Ele falou que começou a utilizar a agenda. 16 anos, começou a utilizar a agenda. Pra muitos de vocês pode não parecer nada, mas tem um por trás disso, né? Organização, disciplina, rotina. Papel e caneta, velho. Talvez ele use uma agenda digital, mas, putz, uma agenda é um símbolo de organização. E talvez por que você não tem ainda um sucesso? porque tá aqui, né? 30 mil reais, certo? 30 mil. Não tô falando isso pra você alcançar os 30 mil. Você alcançar 10% do que ele alcançou já tá bom pra você? Pra começar? Então, primeiro passo, ele se organizou. Teve lá o resultado, né? Expressivo, né? 3 mil reais, 30 dias. Uau, Diego, eu nunca achei, nunca achei que eu poderia fazer isso. Só que ele viu que o jogo era sério, porque eu conversei com ele e falei o seguinte, cara, não acho que você fez um resultado expressivo. Você fez um resultado fora da curva. Então, se organiza. Ele começou a utilizar a agenda. Vamos voltar ao vídeo. É, muito legal isso. Eu já tive já essa experiência e é bem interessante. Como é que eles veem isso, assim? Tipo, eles entendem bastante, ainda mais no pai. Meu pai fala, nossa, que antes ele me fala, nossa, você edita fotozinha, né? Fotozinha. É, meu, edita fotozinha. Aí o pai já entende um pouco, porque eu falo com os dois, né? Mas, às vezes, como meu pai trabalha à noite e volta de manhã, eu acabo conversando mais com ele, porque sempre às seis eu tô acordado e minha mãe ainda tá dormindo e eu acabo conversando mais com ele. Mas, cara, é uma sensação incrível. Mano, eu tô gostando demais. Esses dias eu tava puxando o status do ambiente, junto com meu pai, pra ver o status que eu tive no mês passado. Foi um resultado absurdo. Eu fiquei de cara. Meu pai ficou de cara. É uma coisa que meu pai tira no ano, trabalhando. Mas é de uma média... Então, assim, você fez o desafio em maio, aí você fez aquele resultado de mais ou menos uns três mil reais, né? Em trinta dias ali. E depois disso, como é que foi? Isso manteve? Você cresceu? Diminuiu? Como é que foi isso? Eu cresci por conta que eu acabei fechando o contrato com três lojas daqui. Os contratos são de nove a seis meses. Tem um de nove a seis. Ganho demais, demais, demais. Pouco. Outro ponto importante foi que ele, então, fechou contratos, né? E longos contratos que espaçam, né? Então, de três meses, seis meses, nove meses. Daí já tem uma pista do como que ele fez os trinta mil. Porque ele fechou um pacote. Ele vai falar isso aqui. Presta atenção. Porque eu não trabalho só com as três como eu trabalho fora. Não trabalho só pra elas. Trabalho fora também com clientes à parte. Eu vou falar um resultado que foi de trinta e um mil reais. Trinta, cara. Eu fiquei impressionado na hora porque era um valor absurdo. Absurdo pra fazer um mês. Em um mês é muita coisa. Muita coisa. Tá, mas isso foi o somatório total. Ou foi em um mês? Foi. Neste momento, eu acabei descobrindo porque eu chamei o Lucas o seguinte. Oi, Lucas. Tudo bem? Vou fechar aqui a 100 lives e tal. Eu queria coletar um pouco dos resultados dos alunos que aconteceram nos últimos meses. E eu queria saber de você. A gente pode conversar na sexta-feira às 18 horas? Ele falou, Diego, legal e tal. Neste momento, o Lucas fala pra mim. E vocês estão vendo a minha reação. Eu vou perguntar duas vezes pra ele. Pera aí. Você fez trinta mil? Não. Isso aqui foi um período em todos, Lucas. Desde maio até agora, conversando comigo no final de setembro, você fez trinta mil, não foi? Não, Diego. Eu fiz trinta mil em agosto. Queria eu fazer trinta mil com 16 anos. Não, foi em um mês. Em um mês apenas. Em um mês? Trinta mil reais? Em um mês. Depois da live aqui, eu posso estar mandando o extrato pra você. Tá. Mas aí, mas aí pra entender. Em um mês, você fez trinta mil reais, é isso? Isso, exatamente. Eu estava incrédulo. Incrédulo. Mas com o quê? Não foi só com design, foi tipo pacotes. Sabe aquele pacote que você disse no... Quando ele fala não foi só com design, foi. Qual é o perfil do Lucas? Deixa eu abrir aqui o perfil do Lucas. Pra poder mostrar pra você, então, o perfil do Lucas pra você ver aqui. enquanto tem muita gente que fica ainda tentando perder tempo em criar conteúdo e tal, não sei o quê. Tá aqui o perfil do Lucas. Lucas Designer GG. Tá aqui... Tá aqui nove posts que ele fez. O último post foi primeiro de setembro aqui. Então, eu já falei com ele. Cara, não perde isso aqui e tal. Continua, pelo menos, postando uma vez, né? A cada uma semana e tal. Então, pra você alimentar um pouco. Porque você já está com um baita resultado. Então, não precisa perder tempo criando conteúdo. Só que, o ponto aqui é, aqui está o Instagram dele, aqui está o Lucas sem aparecer, em 16 anos. E que isso parece, pra alguns, isso é, talvez, uma vantagem, né? Mas, gente, isso é completamente uma desvantagem. Porque, por exemplo, eu perguntei pra ele, cara, como é que você estuda? Ele está fechando, né? Aquele ciclo lá de ensino médio, o que, geralmente, é mais complicado, porque tem pressão de prova, ENEM, aquela coisa toda. Colégio integral, então, ele estuda de manhã, só chega de noite. Ele me disse que só tem tempo pra trabalhar de noite aos finais de semana. Isso porque tem que ajudar dentro de casa ainda e tal. 16 anos. 16 anos. E tendo já esse resultado, tendo já essa maturidade. Eu pedi pra ele, no final do vídeo, falar o seguinte, qual o conselho que você dá pra quem está te ouvindo agora? Vocês vão ver qual a maturidade do menino? E que eu, aos 16 anos, eu tinha que fazer uns... Por que que? Hoje eu gosto de barba e tal, não sei o quê. Mas barba, gente, foi o meu mecanismo de defesa pra passar a imagem de mais velho. Aos 16 anos, eu tinha, de fato, a questão do tipo a descredibilidade, né? Será que eu vou confiar no meu trabalho e tal? Porque eu sou um garoto. Então, vão querer me pagar muito bajarato e tal. Tá aqui o Lucas me provando o contrário. Provando o contrário da minha história. Porque se eu tivesse acesso ao conhecimento que o Lucas teve aos 16 anos, velho, eu já estava muito mais na frente. Vamos voltar ao vídeo. Tem mais coisas pra você aprender. E aí, quando ele fala de design, que ele fala, ah, não foi só com design. Foi sim. É porque ele foi começar a estudar motion design. Aí, nesse momento, a sua mente humana está dizendo o seguinte, ah, motion design, 30 mil, então é motion design que dá 30 mil. Não. Presta atenção. Presta atenção. Motion design é uma ferramenta. Ele está aplicando todo um arcabouço, todo um contexto aqui. Atitude, poder cumprir prazo, poder fechar com o cliente, negociar com o cliente, fazer um pacote. Não é o motion design em si. Entendeu? Porque senão, sua mente vai cair em mais um erro de essas pessoas que ficam te vendendo no design no seguinte, ah, o que está vendendo agora no design é o Y design, o X design. Aí a pessoa vai lá e me pergunta, Diego, o que você acha do Y design? Eu falo, olha, não tem espaço pra todo mundo. Aí a pessoa vai lá, estuda, 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 alguns conseguem, alguns conseguem. Ah, Diego, o que você acha do motion design? Ah, é legal, bacana. Dá pra vender pra todo mundo? Não dá pra vender pra todo mundo. Então, o Lucas misturou um pacote de design e que tem arts, tem flyer, tem logo e também tem motion design. Ele agregou valor. Então, não se boicote achando que só porque o moleque fez 30 mil reais falando que fechou o motion design foi por causa do motion design. Vocês conseguem ter a maturidade disso? De entender isso? Porque senão vocês vão atrás do pote de ouro. Do pote de ouro. Do pote de ouro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Você faz o design e depois que você fizer o design você oferece o pacote. Não, você quer um pacote de um mês, três meses. Foi isso que me deu o gank. Foi isso que me deu o gank. Olha o que ele falou. Diego, no curso você falou o seguinte. Quando você chamar a atenção do cliente aplicando a metodologia do transformando pixels em pix, que está aqui ensinado lá no Instagram, lá no Instagram do Dicas Visuais, a metodologia já está ensinada de graça no perfil, velho. Já está de graça no perfil. Está aqui. Entra Perfil Dicas Visuais Vendas. Está aqui. Está a minha cara de maluco aqui. Eu não vou tirar essa cara de maluco nunca, porque essa cara de maluco está fazendo as pessoas terem resultado. está aqui. Segue a sequência de histórias. Estuda, aplica, coloca em prática. E colocando isso em prática, quanto mais técnica de design aprender, mais você vai ter. Lembra? Quem aí lembra que eu falei que a gente precisa de duas pernas? A parte técnica e a parte profissional. O Lucas desenvolveu as duas partes. As duas. Vamos lá. Mas aí você fechou o pacote para frente, ou seja, o pacote de o quê? Três meses, seis meses, nove meses? Pela menos, quanto? Acho que foi seis pessoas que fecharam o pacote. Eu acho que o maior que foi, eu acho que só foi de nove meses, o maior. Aí essas pessoas pagaram adiantado? Adiantado? É, tipo, não adiantado, vamos dizer assim, foi seis pessoas. De seis, cinco pagaram adiantado. Só uma, que eu acho que foi uma mulher ainda, que era uma Nicure, e ela fechou de três. Só foi ela que pagou meio atrasada. Outro bando importante, ele fechou o pacote para frente. Para frente. O que isso significa, Diego? Ora, ele ganhou o que ele ganharia para frente com esses clientes, ele adiantou. Por isso, esse valor alto. Porque se você pega, por exemplo, cinco mil reais e divide por cinco meses, dá mil reais por mês. Então, ele fechou um contrato com essas pessoas, então, é bom? Trinta mil reais no bolso? É. Mas quem lembra lá no desafio que eu falei o seguinte? Eu prefiro, eu, Diego, prefiro fazer dois mil reais por mês constantemente do que achar que apenas no único mês eu vou fazer dez, trinta, cinquenta, e depois, no mês seguinte, eu não ter a inteligência emocional de achar que eu não vou conseguir fazer aquele resultado. Ou seja, eu prefiro a constância. Está aqui, gente, cem lives. Meu Deus do céu! Por que o Lucas é muito bom sem o resultado do Lucas? É, claro. Só que agora ele vai ter que entregar, parceiro. Porque os clientes já pagaram. Compromisso. Não estou dizendo que ele não vai fazer. Estou dizendo que é o seguinte, essa foi a estratégia dele. Reduziu, então, o pacote de seis meses, nove meses, três meses e o cliente foi lá e pagou. Entenderam? Entenderam? contactamento do seu pacote. A média do meu pacote depende dos meses, depende da arte que a pessoa quer. Porque agora, antes você falou, não, porque você não estuda um pouco mais de Motion Design, né? Eu falei que eu já estava estudando um pouco, mas não sei se eu ia entrar ou não. E aí eu fui lá, acabei vendo uns vídeos de Motion Design, fiz um curso de Motion Designer e me adaptar com After Effects. Estou mexendo com Motion Designer também, então depende muito do que a pessoa pedir, tipo, ah, Motion Designer... Estou mexendo com Motion Design também. Estou mexendo com Motion Design também. Dependendo do que a pessoa pedir. A pessoa, ah, você faz flyer animado? Faço, ele aprendeu, ele agregou o valor. Ele não abandonou outras técnicas que ele já tinha feito. Ah, eu só quero flyer, só quero tal coisa. Depende muito disso, entendeu? De cada pessoa. porque eu não tenho um pacote, tipo, definitivo. Ah, eu vindo de Motion Designer para custar 3 meses e 300 reais, bem assim, entendeu? Mas foi uma coisa surreal e eu pensava que eu nunca tinha que seguir um resultado tão grande desse. Real. É, é muito surpreendente, supera demais a expectativa, mas aí, para eu entender, você recebe, então, esse valor adiantado e a partir daí, então, você precisa executar o trabalho no que está com o contrato com essa pessoa. Isso. Ela não, ela vai continuar te pagando ou, tipo, já pagou o pacote já? Paga o pacote já. E aí, tipo, se a pessoa dá uma data, vamos dizer que eu tenho um trabalho para hoje, se a pessoa dá a data hoje, eu tenho que fazer o trabalho que eu tenho e o trabalho da pessoa, entendeu? ou seja, ou seja, o cliente manda a demanda para ele. O cliente fechou um contrato com ele de seis meses. Se o cliente quiser Marte para hoje, ele vai lá e executa Marte para hoje. Se o cliente quiser Marte para amanhã, ele vai lá e executa Marte para amanhã. é o jeito que ele encontrou que funcionou para ele. Quando a pessoa paga em parcelas, aí dá para colocar, tipo assim, aí é o que, vamos dizer, que planeja, sabe? Tipo, eu falo, não, você precisa muito rápido, precisa um pouco mais de um tempo maior para receber isso. A pessoa fala, não, precisa muito rápido, deixa ali entre dois a três dias, porque depende muito do que eu vou ter nesses dois, três dias, se foi mais ou menos em torno de uns 30 mil e seis pessoas fecharam, vai dar uma média de mais ou menos de 5 mil reais então aquele pacote, certo? Sim, sim, sim. Isso. Aí você fez o quê? Você deu a condição da pessoa parcelar? Como é que foi? Ou ela já pagou direto o Pix já? Não, tem muita pessoa que, eu dou sim a opção de parcelar, falo, não, você que parcelou em quantas vezes, porque juros o pacote é muito alto, então dependendo do pacote, o pacote pode ser muito alto, então juros não pode afetar em nada. Na maioria das vezes as pessoas já pagam na hora porque ou estão com pressa ou acham que não estão, o trabalho não está dando certo e assim vai. E quando que o... A maioria das pessoas pagam, como ele falou aqui, porque hoje estão insatisfeitas com os profissionais e já pagam logo de uma vez aquele pacote ali. Então qual é a inteligência que a gente pode tirar daqui? Por exemplo, vamos supor que você tem um pacote mensal que você cobra 1.200 reais por mês e aí teu cliente precisa de seis meses de acompanhamento, tá? 1.200 vezes seis dá 7.200 reais. Então você pode dar a opção para o cliente o seguinte, olha, podemos fechar então, ao longo de seis meses você vai pagar 7.200. Por que não? Você já fecha um contrato comigo agora de 5.000 e aí você pode dar a opção de você pagar à vista ou pagar até mesmo parcelado no cartão porque você design, né? Cria lá uma conta no mercado pago e recebe esse dinheiro bruto ali e o teu cliente se vira para pagar então é uma condição o Lucas foi inteligente ele pegou aqui uma condição disso então foi isso que ele fechou aqui só que não mais uma vez ele fechou para frente então parceiro tem que cumprir O que foi esse dos 30.000? Foi agora esse mês? Dos 30.000? Não, não foi fechamento desse mês foi do fechamento de agosto Agosto E como é que foi setembro agora? Aproveitando que hoje é o último dia de setembro Setembro foi foi um preço bacana acho que eu ainda puxei o extrato desse mês mas como a minha agenda fecha hoje aí amanhã eu já vou ver os resultados meu pai que me ajuda nessa parte de resultados minha mãe também acaba fazendo a somatória comigo e aí eu vou ver eu acho que que é muito bom muito bom Não, assim cara, parabéns assim eu gosto da modéstia do Lucas eu acho muito bom muito bom caraca, velho você fez 30 mil reais, Lucas meu Deus é aquilo, né às vezes é por ser novo muitas vezes isso não é negativo em si é só uma questão da ingenuidade a falta de referências e tal então é muito interessante ter essa visão essa percepção que, putz, velho olha o que um menino tá ensinando pra vocês aí vai talvez vai você dizer o seguinte ah, Diego, mas né, ele tem uns pais não precisa pagar conta boleto e tal sim, gente tem todo esse contexto mas mais uma vez a intenção aqui não é que você alcance 30 mil reais como o Lucas fez ele tem uma vantagem na maioria das pessoas eu mesmo quando comecei no design eu tinha um teto sobre mim eu tinha um pai e uma mãe que investiam eu tinha eu tenho esses privilégios eu tenho noção desses privilégios só que eu não posso ficar parado ainda assim com esses privilégios vocês não concordam que eu poderia ficar confortável no meu privilégio só que não ó rega essas mangas e vou querer cumprir o meu objetivo então a grande questão é não é pra você alcançar os 30 mil mas, putz, velho pega a inteligência do que ele tá narrando aqui e aplica pra você porque hoje você tem zero se você consegue mil já é um resultado se você consegue dois mil já é um resultado ele não fez 30 mil a toa ele não tinha 10 reais pra pagar o Pixels in Pix o pai dele que pagou por causa dessa fagulha caiu dentro do combustível criativo dele e ele explodiu no primeiro mês 3 mil e foi só crescendo deu constância deu constância porque tem gente aqui que participou do Pixels in Pix e parou por quê? por quê você parou? eu não sou exemplo de constância eu não tô aqui a 100 lives ao vivo eu não tô mostrando um menino de 16 anos que tem tudo pra poder abandonar o dinheiro porque tem escola tem vestibular tem irém cadê, velho? eu só fui a pessoa que deu o impulso inclusive com a equipe aqui quando a gente fez uma análise do lançamento depois do resultado eu entendi aqui que assim é que você não faz ideia da quantidade de esforço que eu tive que fazer pra fazer aquele lançamento e tô falando do esforço mental de físico mesmo porque acordar super cedo dormir super tarde estar aqui falando 2, 3 horas ao vivo e tal a energia de ao vivo é muito pesado muito pesado mesmo não é pra qualquer um nem qualquer pessoa consegue estar ao vivo ali como eu já faço isso já com uma certa frequência então pra mim é mais tranquilo mas ainda assim suga muita energia e do lado de cá cara o que eu posso fazer por vocês eu dou o meu melhor né eu dou o meu melhor e os frutos disso é o que acabam mostrando como que isso é real e você é prova real disso você é um fruto disso então assim tô super feliz tô de parabéns mesmo é assim não tem o que eu posso dizer queria eu com 16 anos ter o conhecimento e a oportunidade que você teve aí e assim Lucas não para velho não para só prossegue aí tá de super parabéns aí e qual o recado que você acha que você pode dar pra quem vou assistir esse vídeo quem vai passar pelo mesmo processo que você teve são três coisas que você tem que fazer disciplina foco e uma coisa que você tem que parar de fazer é se comparar com pessoas se comparar isso te leva muito pra baixo não vai te levar pra lugar nenhum são apenas essas três coisas disciplina foco e parar de se comparar com pessoas só isso foca em você em você é apenas isso pra ter esses resultados maravilha disciplina foco resultado 16 anos com essa maturidade onde que ele vai parar disciplina foco resultado disciplina ele falou cara comecei a usar uma agenda comecei a cumprir os prazos comecei a entregar aquilo que eu me propus a fazer foco ele falou velho eu gostei do dinheiro viu vou querer mais dinheiro e foi atrás e foi atrás continuou aplicando tem um detalhe aqui que acabou ficando fora do vídeo que foi o seguinte dos clientes primeiros que ele pegou ele pediu indicação então os clientes dele que ele capturou primeiro indicaram ele pra outros e pegou mais novos clientes e terceiro comparação para de se comparar com os outros gente sério tem 25 pessoas aqui reajam por favor isso é sabedoria mais pura possível disciplina foco e não se comparar disciplina foco e não se comparar não estou dizendo que é fácil tá aqui o livro eu tive que acordar nas últimas três semanas estou acordando e vou continuar isso até dia 21 de outubro acordando seis horas da manhã porque eu tenho um negócio a cumprir disciplina não pega e leve com você tapa na cara acorda acorda pra vida disciplina foco foco lançar um livro foco mais clientes foco velho meio período tipo familiar ou familiar vou dar um tempo aqui eu preciso focar três meses vocês podem me respeitar porque eu quero mudar de vida eu quero dar um futuro melhor pra vocês pai mãe vou focar aqui três meses vocês podem me auxiliar eu não vou poder sair todos os finais de semana festinha do fulaninho do priminho eu caguei entendeu e foco em fazer o que precisa ser feito e o último e o mais importante não se comparar com os outros porque existem dois tipos de comparações que a gente falou naquela lá de 75 né comparação boa e comparação ruim comparação ruim quando você olha pro outro e vê que o outro tem gente aqui agora vendo por exemplo o depoimento do Lucas e se sentindo mal não é claro que isso deve te incomodar mas isso tem que ser uma referência positiva pra você treina o seu próprio ser pra isso comparação boa quando você vê uma referência quando você vê o teu professor fazendo 100 lives velho 100 semanas dois anos ao vivo qual é a mensagem que eu quero te passar aí você vai lá e mais um cara te vende a porra de um negócio de uma semana 100% online 100% gratuito e tu cai num negócio ali não tô dizendo que o cara tá errado tá velho é trabalho atrás de trabalho atrás de trabalho atrás de trabalho não existe fórmula mágica se você achou que comprou esse livro aqui que vai ter fórmula mágica rasga o livro tem técnica tem trabalho tem ler aplicar ler aplicar ler aplicar não gostou desse tom tchau mas eu preciso puxar vocês ninguém aqui é filho de herdeiro ninguém aqui nasceu em berço de ouro você acorda todo dia respirando e aí tem um idiota que quando vê um negócio desse que passou pelo Pixels in Pix eu não vou falar quem é e quando ouve um negócio desse ah ele teve sorte puta merda teve sorte peraí então você que passou pelo Pixels in Pix você que estudou o método assim como o Lucas estudou você que deu resultado com clientes ouvindo o teu colega que também aplicou mesmo que você você tem a audácia de falar que ele teve sorte velho sabe o que aconteceu com essa pessoa voltou pra SLT fraco fraco e aí tem aquela frase do Karnal a sorte é o título que o vagabundo dá pro esforço do outro aquela frase do Picasso né todas as vezes que a sorte me procurou e ela me encontrou trabalhando peraí velho como é que a sorte existe claro que existe meu Deus do céu a gente é um a gente é um bolo de terra flutuando no meio do universo que a qualquer momento um asteroide pode bater na nossa terra a sorte existe pra cacete só que eu tenho sorte você sabe qual é a sorte que a gente tem a gente acorda todo dia eu tenho dois olhos duas mãos duas pernas eu ó consigo respirar a sorte que eu tive nesses últimos dois anos aí não ter pego o covid com a graça de Deus e com as graças da vacina a sorte de ter todo dia um trabalho pra ser executado como é que o cara vem me falar que o menino teve sorte é sério fraco não tem direito a ter sucesso não tem e não é eu que estou querendo desejar o mal pra ele não tem porque a mente dele não permite ele acessar isso ou você entende isso e aplica ou funciona eu mostrei anteriormente aqui a menina que leu lá o depoimento leu lá a metodologia falou lá que a minha estratégia era rasa e rápida só que mesmo assim ela aplicou e horas depois ela teve um cliente quer falar o que velho resultado cura tudo tá aí corte é o vídeo de quinta-feira e eu tô pouco me lixando para os comentários negativos que vão surgir caguei esse é o novo Diego ou acompanha a direção certa ou então vai morrer no deserto que tá aqui um livro de 4 mil anos que mostra um povo que saiu da libertação do Egito com milagre com uma pancada de coisa e que era para alcançar a terra prometida em dois anos e ficou 40 anos e morreu porque não teve visão porque não teve mentalidade morreu tá aqui 4 mil anos me ensinando ou segue e aplica e toma a prova real ou tchau E aí